Uma vez por ano, os nossos antepassados regressam ao nosso mundo Tenham uma boa viagem Para ver a família e amigos Mas nunca uma pessoa viva visitou o mundo deles Até agora Tanta espera! Tens de ficar ao pé de mim, rapaz Não sabemos onde é que estamos Disney e Pixar, os criadores de O que é isto? Convidam-te para uma viagem Miguel? Como é que eu vos conheço? São a tua família Que nos liga a todos Tens de voltar para os teus Bem-vindos! Alguma coisa a declarar? Para dizer a verdade, sim Coco Natal 2017 nos cinemas